Música Aqui em Oswaldo Cruz, um caminhão de uma empreiteira que faz serviços de infraestrutura, lá no distrito industrial Lino Ferrari, na vicinal Oswaldo Cruz, São Mourão, danificou a rede elétrica da Seroc. O acidente foi neste sábado pela manhã. Parte da rede elétrica da Seroc ficou comprometida, o motorista estava com a caçamba do caminhão erguida, não percebeu a rede elétrica, causou rompimento de parte da fiação, devido aos fios estarem energizados, houve um incêndio, porque a linha passava sobre uma área verde. Após o desligamento da rede, os bombeiros apagaram o incêndio, também, infelizmente, sem vítima neste caso. Música Música